Marcão, super troca de óleo, chega na programação da Rede TV Shop com um novo endereço, um espaço amplo, não é Marcão? Buscando trazer maior conforto para os clientes, sabe André? Maior conforto na sala de espera, o espaço amplo na área de serviço para poder agilizar a mão de obra, o cliente não ficar tanto tempo esperando. Então a gente já convida seus clientes e também os novos clientes a conhecerem esse novo espaço. Lembrando que não foi deixado de lado o principal que é a qualidade desses 19 anos do Marcão, não é? Essencial. A prioridade nossa, acima até do preço, é a qualidade da mão de obra, a qualidade do serviço prestado. E estamos no novo endereço na Rua dos Andradas, quadra 8, ao lado do Banco do Brasil. Telefone, Marcão? Telefone muito importante, 3234-7289. Venha conhecer, Marcão Super Troca de Óleo, vale a pena. Traga o seu carro e venha conhecer. E agora aqui na 3D Suplementos a gente vai falar dessa barra de proteína da Integral Médica. Tá numa super promoção, mas antes a Ângela vai falar um pouquinho dela pra gente, né Ângela? Isso, Vivi. Ela é indicada pra todos os praticantes de atividade física, independente da modalidade, pra quem segue uma dieta regrada ou pra quem leva uma vida mais agitada. Ela vem com 14 gramas de proteína, vitaminas e minerais e pode substituir parcialmente a refeição. E agora vamos na hora da promoção, né gente? Uma barra tá R$7, agora 20% de desconto sai por apenas R$5,60. Agora pra você também tem a caixa que vem com 12 unidades, de R$84 tá por quanto, Ângela? R$67,20. Ó, corra a garantir a sua barra aqui na 3D Suplementos. Vamos passar o endereço, Ângela? Alameda Doutor Otávio Pinheiro Brizola, 349. O telefone? 3204-1491. 3D Suplementos? Mais que uma loja, sua melhor opção. Olha, a gente fica muito feliz quando uma campanha de promoção do nosso cliente dá certo. E é o caso da Aquarela Moda Bebê e Infanto Juvenil, que continua com a sua promoção de inverno, com 20% de desconto, que você ainda pode parcelar o valor em até 3 parcelas no cartão de crédito. Gente, é demais as peças que você encontra aqui, tá? São as melhores marcas, marcas conceituadas mesmo do mercado. Então você tem que aproveitar, as crianças ficam lindas, ficam quentinhas, com preço super especial. E olha só, você pode acompanhar muitas novidades sempre na página da Aquarela no Facebook, tá? Eles estão localizados aqui na Rua Azarias Leite, 1882. O telefone é o 3227-8341. Vista o seu filho com as cores da Aquarela. Venha garantir um dormir tranquilo com a D Colchões, que tá com uma super oferta, nesse conjunto aqui, Super King. Um tecido, gente, maravilhoso. É um tecido de malha com fibra de bambu. Esse é o Super King, no tamanho de R$ 1,93 por R$ 2,03, com molas ensacadas. E você não vai acreditar no preço. Apenas 10 parcelas de R$ 159,90. Dá uma olhada no tamanho desse colchão, Super King, gente. Uma delícia de muita qualidade, por apenas 10 parcelas de R$ 159,90. Você tem que vir até aqui a D Colchões e conferir, que fica no Shopping Boulevard, no piso L1. O telefone é o 3233-7470. Dê Colchões, um dormir tranquilo. A Brumax tá com uma campanha imperdível, é isso mesmo, Paula? É isso, André. E os próximos 15 dias? Pro tapete personalizado? Pro tapete personalizado. Não dá pra perder. E um minutinho aqui na Rede TV Shop. No Spa Diogo Costa, você, homem, tem um espaço todo diferente, né, Diogo? Sim. Aqui na barbearia, nós temos um atendimento diferenciado. Então, tomar uma cerveja gelada enquanto espera ou enquanto está sendo atendido. Cortes, design de sobrancelha na pinça, linha ou navalha no padrão masculino. Barboterapia com toalha quente na maca massageadora. Exclusividade nossa, viu? Vaporizador de toalhas, espuma de barbear quentinha, os mais modernos tratamentos capilares contra calvície, preenchimento de barba e diagnóstico capilar por imagem. Nós temos tratamentos faciais, unha, depilação, peeling, limpeza de pele, produtos na linha Home Care. Gente, uma beleza, né? Você, homem, aqui é muito bem atendido. Vamos passar o endereço, Diogo? Venceslau Brás, 456. O telefone? 3227-0181. Venha conhecer o SPA Diogo Costa. Vem cá. Tudo relacionado a produtos de higiene e limpeza você vai encontrar aqui na Brumax. Olha só a linha de fabricação própria que você encontra aqui, sempre com o menor preço, porque afinal de contas eles são fabricantes. E aqui também você já sabe, você tem o chinelo anti-stress, é super famoso. Olha, esse aqui no rosa, que lindo. É o chinelo que você calça e fica calminho, falando pro Max, pro Max, pro Max. Uma maravilha, gente. Agora você também sabe que eles são pioneiros na fabricação do tapete personalizado, não é? Então já vou chamar a Paula aqui, porque pra próxima quinzena a Paula tem uma promoção incrível, não é? Tem uma promoção incrível. Na compra do tapete você ganha a borda. A borda, entre inúmeras coisas, ela dá acesso a cadeirante, carrinho de bebê, aumenta a vida útil do tapete e evita tropeço. Fica muito bonito também, né? Essa borda fica bem bacana. E exclusividade pro Max. Aproveita então pra próxima quinzena. Tem mais um produto aqui, ó, com preço. E também que a gente não vai falar o preço, porque já tem uma promoção incrível também. É o suporte LT, que eu ganho o quê comprando o suporte? Você ganha as três fibras. E aproveita, porque o preço também tá sensacional, mas só você vindo até aqui, na rua 1º de agosto, 12h37, tem também a outra loja, na Virgílio Malta, 310. Telefone também, Paula? 3366-6444-333-735. Economia de verdade é com a Brumax. Vem correndo pra cá. Aqui na Almeida Agropet, você conta com um consultório veterinário, tá? Aqui a doutora Cristiane, que vai contar pra gente quais os atendimentos que a gente conta. Aqui eu trabalho com vacinação, tanto de filhotes, esquema inicial de vacinação, e também reforço anual de animal adulto, né? E também eu faço as consultas, os atendimentos dos animais que estão debilitados e doentes. O atendimento, o horário, como que funciona? Horário de atendimento, de segunda a sexta, das 8h a meio-dia, das 14h às 18h, aos sábados, das 8h às 14h. E não precisa marcar um horário, né? Não. Por ordem de chegada, a pessoa chega e retira uma senha lá na entrada da loja. Gente, um atendimento excepcional que você encontra aqui na Almeida Agropet, que fica na Rua Sebastião Aleixo da Silva, 229, a 30 metros da Alameda, Flor do Amor. O telefone? 3239-1493. Almeida Agropet, tudo para pequenos e grandes animais. A cada visita nossa aqui no Instituto Saúde Animal, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais da clínica. E hoje nós estamos aqui no centro cirúrgico com o Gabriel, que vai contar para a gente os procedimentos desde a chegada do paciente aqui. Como funciona, Gabriel? Isso. Assim que o paciente chega aqui na clínica, a gente passa ele para uma consulta e pede os exames de hemograma, bioquímico e de eletrocardiograma. Assim a gente vê se está tudo ok para o animal, para poder prosseguir para a cirurgia. E aí durante a cirurgia a gente chama um profissional de fora, pós-graduado em anestesia, para acompanhar todo o procedimento. A anestesia é essa que vale falar, é inalatória, né? Inclusive também acompanhamento pelo monitor multiparâmetro, que é muito importante também, né, Gabriel? Isso, ele monitora o batimento cardíaco e a pressão do animal durante a cirurgia. E inclusive todos os materiais que a gente usa aqui na clínica são totalmente esterilizados. Maravilha! Aonde fica o Instituto? O Henrique Sávio 88. Com o telefone? 3223-0003. Instituto Saúde Animal, a sua melhor opção, sem dúvida. A Móveis Bela Vista vem com uma grande promoção em mesas. Dá uma olhada nessa, gente, que linda! É uma mesa em MDF, ela tem 1,60, vem com 6 cadeiras. Você pode escolher a cor da madeira e do estofado por apenas 10 parcelas de R$172,90. E você também tem a opção de 1,20 com 4 cadeiras. Agora, dá uma olhada nessa. É uma mesa quadrada, ela tem 1,10 por 1,10, vidro 10 milímetros, bisotê e num preço, gente, incrível! Apenas 10 parcelas de R$161,90 e tem muito mais. Dá uma olhada na grande variedade que você encontra aqui, ó. Modelos em vime sintético, madeira maciça, vários tamanhos, uma grande variedade em mesas e cadeiras que você encontra aqui na Móveis Bela Vista, que fica na rua 1º de Agosto, 431, bem no centro de Bauru. O telefone é o 32435899. Qualidade e beleza pra sua família é aqui no Móveis Bela Vista. Todas as empresas e profissionais precisam ter um site. Que tal começar o seu agora mesmo? Na ositeweb.com.br, o site é profissional e incrível. Criamos um site completo para o seu negócio. Adicionamos texto, fotos, galerias, Google Maps, links e vídeos. Nós temos tudo o que você precisa. Conectamos o seu site às principais redes sociais. Criamos formulários de contato, botões e muito mais. Visualiza onde quiser. Celular, tablet e computadores. O site é otimizado e dinâmico. Personalizado do seu jeito, do seu gosto. É fácil. Fale com a ositeweb.com.br. Criamos um site profissional para o seu negócio. As pessoas estão ficando sem tempo e a cada dia estão mais conectadas à internet. A O Site Web é o melhor meio de se conectar com essas pessoas. Comece agora mesmo. E o seu carro zero quilômetro está aqui na Agência Brasil Multimarcas. Todas as marcas, é isso? Todas as marcas. Agência Brasil batendo o recorde em cima de recorde de vender carro zero. Já faz anos aqui no mercado vendendo carro zero. Sempre com o melhor preço, né? Sempre o melhor preço. Sempre mais barato do que na concessionária. E o legal, todas as marcas, todos os modelos, garantia de fábrica, entrega em 48 horas, as melhores taxas de financiamento. Separei três ofertas aqui para vocês. Vamos lá. Duster 2018, já com câmbio CVT, 1.6 com câmbio CVT, para 74 mil reais. S10 LTZ 2018 também, a top, 148 mil reais. Tem mais também EcoSport, 65 mil reais, a SE. E vamos falar mais uma promoçãozinha aí. K 2018, 39 mil reais. Mais uma. Kicks 2018, 88 mil reais. No endereço? Avenida Pedro Toledo, 559. No telefone? 3245-1485. Agência Brasil Multimarcas. Para manter o seu carro em ordem, você tem que manter também a troca de óleo em dia. E aqui na Original você encontra filtros e óleos com preços especiais, mão de obra especializada. E olha só que bacana, você comprando os produtos aqui, a mão de obra sai de graça para você. Aproveita porque é super rapidinho. Em 15 minutos em média, você já leva o seu carro embora. E nesse tempinho, você toma um cafezinho aqui com o pessoal que tem um atendimento espetacular. Agora você tem que aproveitar que a promoção continua, isso mesmo, está sendo um sucesso. Essa promoção da bateria, a Duralite, a partir de R$ 199,00. Olha, isso é a base de troca e você ainda pode parcelar em até três vezes. Então, vem até a Original, que fica na Avenida Castelo Branco, 3186, com o telefone 3236-4839. Original, troca de óleo. É o lugar certo para você trazer o seu carro. Toda marca precisa aparecer, mas com milhares de outras marcas e mensagens concorrendo, Não seria ótimo se você pudesse entrar na Casa dos Consumidores pela porta da frente? Conheça a Prêmia Pão, uma forma de mídia inovadora no saquinho de pão, com baixíssimo investimento e alto impacto. A cada campanha da Prêmia Pão, são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos. Isso significa aproximadamente 30 mil lares alcançados e 120 mil pessoas impactadas. É como se dois maracanãs quase lotados estivessem vendo a sua marca. Os saquinhos ecologicamente corretos são distribuídos gratuitamente nas padarias da sua região. E a mídia pode ser exclusiva para a sua marca ou compartilhada, otimizando ainda mais seu investimento. E quer saber o melhor? Seus consumidores concorrem a premiações mensais, o que cria um vínculo ainda maior com o seu produto ou serviço. Prêmia Pão. Publicidade premiada na mesa dos consumidores. Você é proprietário de um imóvel ou pretende ter o seu imóvel, você precisa conhecer a Projetare. Aqui comigo o gerente comercial, Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. E também a responsável técnica, que é a Renata. Já começa perguntando, Renata, do que se tratam os serviços prestados pela Projetare. Hoje a Projetare trabalha com projeto de construção, regularização de imóvel comercial e residencial, ampliação desses imóveis também, habite-se e unificação de terrenos. Regularização de imóveis é assunto importantíssimo, que gera até multa, não é? Exatamente. Hoje a Prefeitura já está notificando esses imóveis que estão de forma irregular e também estão notificando como auto de infração. A pessoa precisa pagar para regularizar. Então, mais em conta hoje é correr atrás da documentação, deixar em dia. Para isso estamos aqui hoje. Nosso telefone 997-318-192. Só nos contatar. Maravilha. Então regularize o seu imóvel com a Projetare. E agora aqui no Básico Materiais para Construção, você conta com pisos e porcelanatos. Tem uma grande variedade e a gente já começa falando de promoção, porque tem pisos a partir de R$ 12,70. E tem muito mais, ó. Rechado de ofertas aqui no Básico Materiais para Construção. Tem cimento a partir de R$ 18,50. Tijolo baiano, 8 furos, por apenas R$ 419,00, o milheiro. Tem telha romana ou portuguesa, resinada, por apenas R$ 890,00, o milheiro. E pia de granito de 1,20m, por apenas R$ 218,00. Tem que correr pra cá e aproveitar. Faça uma ligação que o representante vai até a sua obra e eles parcelam em até 10 vezes. No Visa, Master e ConstruCard. Avenida Cruzeiro do Sul, 3706. O telefone é o 3281-6060. Do básico até o acabamento, você conta com o Básico Materiais para Construção. É a Doce Punk que tá sempre antenada com tudo que age melhor no mundo da gastronomia, gente. Chocolate inverno tem tudo a ver e você encontra uma linha importada, nobre, Barre Calibu. Olha só o que você vai encontrar aqui, ó. Esses potinhos, por exemplo, é só preencher com brigadeiro gourmet, um chocolate delicioso que você prepara com um pó que tem uma quantidade de cacau diferenciada. Tem também aqui, ó, os granulados pra você deixar tudo maravilhoso. Imagina só a sua festa de casamento, o evento vai ficar perfeito com a Barre Calibu que você encontra aqui. E olha, inverno, chocolate tem a ver o quê? Fundir também pra você reunir os amigos, a família. E Nicole fala pra mim, a gente encontra tudo em chocolate aqui mesmo, não é? Andréia, você vai encontrar a maior variedade e os mais diversos preços aqui na Doce Punk. Então corre pra cá. Doce Punk fica onde? Na Avenida Rodrigues Alves, 21111. E o telefone? 3234510. Doce Punk. Uma delícia de loja. E a gente tá aqui pra mais uma super entrega dos sorteios da Rede TV Shop. A gente tá no Spa Diogo Costa. O Diogo tá aqui comigo e a super sortuda tá aqui, a Jéssica. Diogo, ela ganhou um vale beleza no valor de 700 reais, que dá pra fazer muita coisa aqui, né? Com certeza. Muitos procedimentos aqui com 700 reais. Seja bem-vinda, Jéssica. É um prazer atender você, viu? Aqui a Jéssica vai poder usufruir da área de spa, da parte feminina, da parte masculina, terapias capilares, tratamentos corporais e faciais. Tudo do jeitinho que ela merece. Exatamente. Agora a Jéssica tá aqui toda feliz, porque ela já comentou aqui com a gente. Jéssica, é a primeira vez, já participou outras vezes. Tá feliz, né? Nossa, eu tô muito feliz. É a primeira vez que eu ganho, né? Porque eu sempre participo. Olha que legal, gente. Todo mundo aqui muito feliz, muito animado. Um super prêmio, 700 reais, que a Jéssica vai vir aqui, ó, nesse lugar maravilhoso. E você? Ainda tá tentando e não conseguiu? Então entra lá. Facebook.com barra RedeTV Shop Bauru. Participa que você tem a chance de ser com a sortuda igual a Jéssica. Afinal de contas, a RedeTV Shop é o seu canal de vendas e oportunidades 24 horas por dia. Coeficiente de arrasto 2% menor. 5% de melhora na aerodinâmica. Velocidade máxima 1,2% maior. Se prepare para o que está vindo. Mais velocidade, mais potência. Mais de tudo. Parece que McQueen está perdendo o controle. Você nunca mais vai ser o mesmo corredor. Não dá pra voltar o relógio, garoto. Mas ainda pode fazer bonito. Velocidade máxima 1,2% maior. Velocidade máxima 1,2% maior. A RedeTV Shop quer que você mostre o seu talento. Se você é um músico, produtor musical, se você tem uma banda, este é o espaço que a RedeTV Shop abre para você divulgar o seu trabalho. Do que precisa? Quanto custa? Nada. Só precisa ter talento. Mande agora mesmo o seu vídeo para facebook.com.br E se você curte o nosso trabalho, se você curte o trabalho dos músicos que já passaram por aqui, acesse agora mesmo o nosso site, redetvshopbauru.com.br. E fique ligado, daqui a pouco tem mais som aqui na RedeTV Shop. Chegando para vocês aqui na RedeTV Shop, óleo mil, troca de óleo. O Beto está aqui, que vai contar para a gente quais os serviços que a gente encontra aqui, Beto. Exatamente. Agora no óleo mil, além do serviço de troca de óleo, que já vem há vários anos no mercado, a gente tem também a parte de centro automotivo, que acompanha pneu, alinhamento, balanceamento, freio, suspensão, embreagem. Ou seja, uma parte de centro automotivo completa. E tem um serviço todo diferenciado também. Se a bateria do meu carro acabou, vocês fazem essa entrega, né Beto? Exatamente. É só você ligar no 3245-7500, a gente entrega a bateria para você, instala no seu veículo e não tem custo nenhum adicional pela taxa de entrega. E agora a gente vai de promoção, porque eles começam aqui com o pé direito, a gente vai falar dessa bateria aqui. Qual que é essa, Beto? Essa bateria é uma estrangeira de 40 ampere. E ela está por quanto? R$ 139,90 a base de troca. Outra promoção para você é no alinhamento e no balanceamento, que está a partir de quanto, Beto? R$ 49,90. Olha que beleza, tem que vir para cá e conferir, né gente? Vamos passar o endereço, Beto? Avenida Marcos de Paula, Rafael, 3176, aqui no Meridota. O telefone é o 32375639. Venha conhecer a Óleo 1000 Troca de Óleo. O sorteio que a Rede TV Shop, junto com os seus parceiros, vem realizando no Facebook, já fez mais de 30 ganhadores. E você sabe que para participar é muito simples. Facebook.com.br Rede TV Shop Bauru. Neste momento, está acontecendo mais um sorteio. O prêmio é sensacional. Então, corre participar e boa sorte! E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É aqui, no Território do Dins. Formado em 2009 em São José do Rio Preto, com influência das músicas do bom e velho rock que tocavam nas décadas de 80 e 90, a banda The Chambers desponta no estado de São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul e cada dia mais ganhando o coração do seu público. E agora você curte aqui na Rede TV Shop, Baby, o Rock, My World. You can tell by the way I look at you You're in my heart Baby, I know I'm in yours too You're in my head As a song that repeats again and again Within my soul I just can't explain No, no No words could express how I feel You're so perfect you can be real When I say you're everything to me Baby, believe it We're made for each other Baby, you rock my world We're made for each other Baby, you rock my world Yes, we do We're made for each other Baby, you rock my world We're made for each other We're made for each other We're made for each other Baby, you rock my world Baby, you rock my world Oh, yes, you do You look at me Like no one else did before You treat me so right I just can't ignore No, no We love the same songs We both love rock and roll That's why I love you, baby That's why I love you more and more Oh, yeah No words could express how I feel You're so perfect you can be real When I say you're everything to me Baby, believe it Believe me We're made for each other Baby, you rock my world We're made for each other Baby, you rock my world Yes, we do We're made for each other Baby, you rock my world We're made for each other Baby, you rock my world Yeah, yeah, yeah Yeah We're made for each other We're made for each other Baby, you, baby, you Baby, you rock my world Yeah, yeah We're made for each other Baby, you rock my world Yes, you do Yeah, yeah We're made for each other Baby, you rock my world Oh, yeah, yeah We're made for each other Baby, you rock my world Tá aí pra você que curtiu o som do The Chambers, Baby, You Rock My Road, aqui na Rede TV Shop. E se você é um músico e quer divulgar também o seu trabalho aqui, acesse agora facebook.com.br Rede TV Shop Bauru. A Rede TV Shop também agradece essa parceria com a agência Artforum. Curta você também, facebook.com.br agência Artforum. Fique ligado que daqui a pouco tem mais músicas aqui pra você, na Rede TV Shop. A Bandeirantes Bauru é uma loja completa. Os melhores preços e sempre tem promoção, né? Sem dúvida. E aqui estamos trazendo 40% de descontos nos calçados da Bracol, da Estival e dividimos no cartão pra vocês. E tem muito mais, né, Renê? Sem dúvida. Silicone com preços imbatíveis. E... É claro que a gente vai falar da mangueira, né? A nossa mangueira. O preço tá incrível, né, Renê? R$ 2,90. Gente, você não vai acreditar nas promoções que você só encontra aqui na Bandeirantes Bauru. Produtos de muita qualidade e os melhores preços, é claro que é aqui. Vamos passar o endereço, Renê? Avenida Rodrigues Alves 2170 e pelos telefones 3104-9900 ou SOS 9772-3112. E é claro, pra sua manutenção, produção e segurança é melhor do que antes. Pode com a Bandeirantes. E sempre tem uma farmácia da Rede Biodrogas bem pertinho de você. E aqui é o seguinte, medicamentos e cosméticos com o melhor preço de Bauru e toda a região. Então aproveite, você vai encontrar diversas ofertas. Eu separei algumas aqui pra você. Suplemento de vitaminas e minerais Neurotabs, vem com 90 cápsulas. E aqui é o seguinte, você leva 3 e paga só 2. Só R$ 69,90. Então aproveite, olha só. Solução para lentes de contato Biossock, só R$ 29,90. Inalador, nebulizador com o melhor preço, R$ 134,90. E aqui é o seguinte, você pode fazer o seu cartão Fidelidade. É na hora e você ganha descontos especiais. Acesse agora mesmo, redebiodrogas.com.br e descubra onde tem uma Biodrogas bem pertinho de você, pra você, claro, economizar. E a gente tá aqui na Clínica Veterinária Vista Alegre. A doutora Roberta vai falar pra gente desse lançamento da Hipernutri, né? Isso, fresquíssimo no mercado. Uma ração premium especial, zero decorantes, com ômega e matéria-prima de excelente qualidade. Agora conta pra gente o que é satisfação 100% garantida. É assim, você compra a ração, você leva pra casa, o seu animal comeu um terço do pacote e não quis mais. Devolve o pacote, a gente devolve o seu dinheiro. A Babi come essa ração. Pra um pelo longo, bonito, você precisa de um alimento de qualidade. E esse alimento de qualidade está aqui na Clínica Veterinária Vista Alegre. Vamos passar o endereço, doutora Roberta? Alameda do Jasmins, 608. Para mais informações, o telefone... 3239-5735. Vem pra cá, Clínica Veterinária Vista Alegre. Vem pra cá, Clínica Veterinária Vista Alegre. Sacrifice, there can be no victory. Do you rely? Do you rely? That you have the most beautiful face. Um metal. Optimus Prime has left us. 100 billion trillion planets in the cosmos. You want to know, don't you? Why they keep coming here. I want to stay. And I want to fight them. And now, two worlds colliding. The operation is over. We're not giving up, okay? Only one survives. Oh my God. Forgive me. Oh my God. 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 A Falcão Espumas e Colchões A Falcão Espumas é uma loja completa Para deixar a sua casa muito mais bonita e mais confortável Você encontra uma linha de toalhas plásticas, passadeiras Também você tem tecidos para parede Que inclusive eles ensinam a aplicação ou indicam um profissional E falando em tecidos, dá uma olhada nessa linha completa que você encontra aqui Com os melhores preços, qualidade e uma grande variedade Falando em variedade, você encontra aqui também colchões, travesseiros e acessórios E falando em espumas, eles cortam da maneira que você precisar A Falcão Espumas e Colchões fica bem no centro de Bauru O telefone é o 3232-3044 O endereço, rua Presidente Kennedy, 639 E tem estacionamento bem em frente Venha conhecer essa loja maravilhosa, Falcão Espumas e Colchões Sua agência de viagens rodoviárias, a ID Travel, chega já Com uma grande viagem para o próximo dia 28 de agosto Amanda é a proprietária e traz informações para a gente Para essa viagem que acontece para Minas Gerais, é isso? Exatamente André, estaremos em Capitólio, Mar de Minas Com guias Guias, roteiro, programação, um day use exclusivo aos nossos passageiros E ainda olha a facilidade, gente, até o próximo dia 4 de agosto tem um preço especial Exatamente, o valor à vista é R$ 225,00 ou 3 vezes de R$ 84,59 Para mais informações, você pode ir até a rua Virgílio Malta, 1776 Para falar diretamente com a Amanda Tem o telefone também, né Amanda? Exato, 981-10-5643 Aproveite essa viagem junto com o ID Travel A Inova Saúde não é convênio, não tem mensalidade ou melhor, custo acessível, Sérgio? Exatamente isso, a Inova Saúde é um novo conceito de saúde e bem-estar É uma clínica particular? Uma clínica particular, com custo acessível, não é plano de saúde, mas atendemos usuários do Bradesco, da Sul América, da MedService e da Life Empresarial Tudo para fazer o melhor para você, afinal, de quanto saúde todo mundo precisa, não é verdade? Exatamente Em quantas cidades? Duas unidades aqui em Bauru, uma em Agudos e outra em Lençóis Paulista E onde nós estamos? Na rua Virgílio Malta, 1065, em frente ao Senai Telefone? 30 1202 32 Para mais informações, acesse o nosso site novasaudebrasil.com.br Em Nova Saúde A sua clínica para toda a família Você já começa com as imagens da maior variedade em mochilas que você encontra na cidade Que é aqui, na Imagem Papelaria Modelos para criança, para adulto, seja para qual for a ocasião Mas eu estou aqui, no setor de informática, porque aqui também tem uma variedade em mouses E sempre com o menor preço para você Olha só, esse modelo aqui, da Max Print USB por R$ 8,95 Também o teclado USB da Max Print por R$ 19,95 E você gamer, procura por um teclado bem bacana? É aqui que você vai encontrar uma grande variedade, olha só que legal Tem também o mouse para você que é gamer Você vai jogar os melhores jogos com esses mouses incríveis que você encontra aqui Na Imagem Papelaria, que tem três lojas para você A gente está aqui na Virgílio Malta, 546 Também tem no calçadão da Batista de Carvalho, na quadra 5 e 7 O telefone, 3222-7162 Mochilas, informática e muito mais, você encontra aqui na Imagem Papelaria Chegou a sua vez de anunciar na Rede TV Shop Pacotes a partir de R$ 500,00 por mês E 112 inserções mensais Um canal de vendas 24 horas por dia Com mais de 290 mil pessoas assistindo diariamente E mais, agora também na cidade de Jaú E anunciando aqui, você também vai estar na internet Google, Youtube, Facebook e inclusive vídeos em formato WhatsApp Não perca a chance de divulgar a sua empresa e aumentar as suas vendas Com pacotes a partir de R$ 500,00 mensais A Rede TV Shop é o seu canal de vendas e oportunidades 24 horas por dia Acabando as férias e começando, volta às aulas E pra você começar com o pique total, a Jalovice separou promoções incríveis A gente começa mostrando esse caderno aqui, o universitário De uma matéria, a partir de R$ 6,99 Aqui embaixo a gente tem o de 10 matérias Uma grande variedade, a partir de R$ 10,99 E aqui a gente tem o brochurinha, a partir de R$ 2,99 Não acaba por aí, aqui eu tenho o brochurão, a partir de R$ 9,99 Tem uma grande variedade, e grande variedade também, ó Um lápis de cor que você encontra aqui na Jalovice com o melhor preço E eu lembro você que toda terça é dia de Informatic Day Os melhores preços que você encontra aqui, onde você economiza de verdade É na Jalovice, em dois endereços Avenida Rodrigues Alves, 634 e na rua Antônio Alves, 2275 Vem conferir tudo isso aqui na Jalovice Eu descobri lugares novos pertinho de mim e facilitei a vida Depois que baixei o aplicativo Onde Ir da Minha Cidade Baixe também, ele é o guia mais completo onde você pode encontrar tudo Informações como mapas, fotos, telefones Endereços dos mais diversos estabelecimentos Como hotéis, farmácias, restaurantes, academias Dá até pra pedir uma pizza pelo delivery Comprar um produto na farmácia ou no pet shop Ou até mesmo agendar um salão de beleza E o melhor, sem se perder, porque ele traça rotas pra você com o GPS Tudo isso e totalmente de graça Baixe agora o aplicativo Onde Ir da sua cidade Disponível pra iOS e Android Onde Ir? Muito mais agilidade e conforto Você conectado a cidade toda Na palma da sua mão A Via Acabamentos traz o melhor Produtos de qualidade, tendências, inovações E tudo com o melhor preço A gente separou peças incríveis Dá uma olhada nesse porcelanato aqui Ele tem 90 por 90 É o porcelanato Munari Da marca Eliane A partir de 71,90 o metro quadrado E tem mais Dá uma olhada Esse é um porcelanato em régua Que imita madeira Ele tem 24 por 1 A partir de 55 reais o metro quadrado Olha esse que incrível, gente Lindo demais, né? Esse ele tem 80 por 80 É um porcelanato da Seuza A partir de 109 o metro quadrado E aqui você tem produtos diferenciados também Bancadas para banheiro E nichos Esculpido no porcelanato É lindo demais Você tem que vir até aqui E conferir Um atendimento também Com conceito todo diferenciado Aqui você conta com consultora de venda Também tem design E arquitetas Tudo pra deixar a sua casa Muito mais bonita Essa é a Via Acabamentos Que fica na Avenida Comendador José Na Silva Marta 1010 O telefone é o 3245 5530 Vem pra cá Vem conhecer essa loja maravilhosa A Via Acabamentos E o assunto hoje aqui na Vitiver Sistema de Segurança É o rastreamento veicular E quem vai contar um pouquinho pra gente É o Roger Trazendo muito mais segurança, né Roger? Muito mais segurança, Vivi Controle de frota Veículo pode ser localizado 24 horas Podemos bloquear o veículo Em caso de furto ou de roubo Você é empresário Que quer controlar a frota Dos seus veículos Saber aonde foi Velocidade Aonde parou Tem amplitude nacional Minuto a minuto Localizado via satélite E é tudo monitorado Aqui pela Vitiver, né Roger? Exatamente Uma central de apoio 24 horas Gente, você tem que vir pra cá E conferir agora Vamos falar do preço, né Roger? A partir de R$54,00 a mensalidade Temos a opção de comodato Pra empresas Olha, ou você Que quer cuidar mais da sua família Esse é um sistema muito legal Que a Vitiver oferece Vamos passar um endereço, Roger? Avenida Rodrigues Alves 1435 O telefone é o 3206-1888 Vitiver Com você aonde estiver Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto